Bom dia, nós estamos de volta, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O abono salarial do PIS-PASEP referente ao ano base de 2022 começa a ser pago hoje aos nascidos em janeiro. Serão beneficiados 24,8 milhões de trabalhadores. Essa será a primeira vez que servidores públicos vão receber de acordo com a data de aniversário, como acontece com trabalhadores da iniciativa privada. O valor pago a cada um pode chegar a até R$ 1.412. No total serão pagos R$ 27 bilhões. Após fuga inédita de dois presidiários, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afastou na noite desta quarta-feira a direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É a primeira vez que detentos conseguem escapar de um presídio de segurança máxima no país. De acordo com o ministério, um policial penal federal foi indicado interventor para comandar a unidade. A pasta informou que o policial já está em Mossoró. Ele integra a equipe da pasta que embarcou na tarde desta quarta-feira para a cidade, acompanhando o secretário nacional de políticas penais, André Garcia, e que vai verificar a operação de recaptura dos detentos. Lewandowski ordenou também uma revisão nos protocolos de segurança das cinco penitenciárias federais do país, a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar a fuga e a inclusão dos nomes dos fugitivos na lista da Interpol. Em viagem ao Egito, o presidente Lula se encontra na manhã de hoje com o presidente do país. A agenda também inclui um discurso numa sessão especial de uma Liga Árabe, o grupo que tem sede no Cairo e é formado por 22 países. O presidente brasileiro busca ampliar as exportações de carne para o Egito, além de fechar acordos para a cooperação em pesquisas agropecuárias. No fim do dia, Lula embarca para a Etiópia. E falando agora sobre saúde, olha só, hoje em dia é muito comum as pessoas andarem com garrafas de água para cima e para baixo. O problema é que nem todos fazem a higienização correta desses recipientes e esse hábito pode ser muito prejudicial à saúde. Tempo na rua, ter uma garrafa d'água por perto é essencial. Só que se ela não for muito bem higienizada, vai acumular muitas bactérias. Isso acontece porque é nesses lugares, nesses recipientes com água e temperatura ambiente que esses micro-organismos se multiplicam. Essas bactérias presentes nas garrafas vêm da própria boca e do ar. Normalmente elas vivem em equilíbrio no organismo, só que o aumento delas pode provocar infecções, especialmente em crianças, idosos e outras pessoas com um sistema imunológico comprometido. Por isso que é tão importante lavar a garrafinha todos os dias, evitando assim esse acúmulo de bactérias. E não é só passar uma aguinha não, viu? Tem que usar água, sabão neutro e também uma escovinha fina que lave até o fundo da garrafa. Outra dica é de tempos em tempos fazer uma solução com bicarbonato de sódio para eliminar todos os micro-organismos. E olha só, as bactérias se multiplicam em cerca de 20 a 30 minutos, o que quer dizer que a cada meia hora, uma bactéria vira duas. Então imagine a quantidade de bactérias acumuladas em uma única garrafa ao longo de um dia inteiro. Por isso, os especialistas alertam que não é recomendável também tomar aquele restinho de água que sobrou de ontem, sabe? É sempre melhor jogar aquele resto fora, lavar a garrafa e colocar uma água novinha e sem bactérias. Nos destaques internacionais, a Ucrânia atacou e destruiu um navio militar russo no Mar Negro, no sul da Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou há uma década. O Estado-Maior do Exército informou que as Forças Armadas Ucranianas, com unidades de inteligência militar, afundaram o Cesar Kunikov ao sul da Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou há dez anos. O Departamento de Inteligência Militar Ucraniano explicou que a embarcação, capaz de abrigar 87 tripulantes, foi utilizada pela Rússia nas guerras contra a Geórgia e contra a Síria. O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou sobre o caso e disse ter abatido seis drones ucranianos sobre as águas do Mar Negro. Enquanto isso, uma mãe junto do filho e uma mulher grávida morreram em um bombardeio russo durante a madrugada em um hospital de Selidov, no leste da Ucrânia. Autoridades da cidade anunciaram pelo menos uma dezena de mortos. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou uma lei que permite confiscar dinheiro e bens de pessoas declaradas culpadas de divulgar informações falsas sobre o Exército, no mais recente exemplo da repressão aos críticos do Kremlin. A Rússia vai poder confiscar dinheiro e bens de pessoas declaradas culpadas de disseminar informações falsas sobre o Exército. Moscou proibiu as críticas contra o Exército pouco depois de lançar a ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022. Durante a apresentação do projeto, o presidente da Câmara Baixa afirmou que a nova lei aponta para os canalhas e traidores que cospem nas costas dos soldados russos. Na prática, a lei não prevê o confisco de todos os bens de uma pessoa, mas a apreensão de fundos destinados a financiar atividades criminosas, termos considerados muito vagos. Centenas de russos foram condenados desde o início da guerra à pena máxima de 15 anos devido a críticas ao Exército. E antes de encerrar, olha só, uma nave espacial americana decolou hoje do Centro Espacial Kennedy com a missão de pousar na Lua. Esta é a segunda tentativa de uma empresa privada de alcançar o feito este ano, após o fracasso de outro grupo em janeiro. A empresa Intuitive Machines, responsável pela missão IM1, espera se tornar a primeira instituição não governamental a realizar uma alunissagem suave no satélite natural da Terra e pousar em sua superfície o primeiro robô americano desde as missões Apolo há mais de cinco décadas. O módulo de pouso Nova C, chamado de Odysseus, decolou depois de uma da madrugada no horário local a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A nave tem previsão de chegada em 22 de fevereiro ao ponto de alunissagem Malaper A, uma cratera de impacto localizada a 300 quilômetros do polo sul lunar. A NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, espera estabelecer uma presença de longo prazo na Lua e coletar gelo para obter água potável e combustível para foguetes, no âmbito de seu programa Artemis. Também nesta quinta-feira, a Rússia lançou uma nave Progress de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional. Este é um dos poucos projetos russa-Estados Unidos que prossegue, apesar das tensões entre os dois países com a guerra na Ucrânia. A nave entrou em órbita com sucesso e tem previsão de acoplamento à estação no sábado. A Progress transporta combustível, equipamentos para experimentos científicos e alimentos para a tripulação da ISS, atualmente integrada por sete pessoas, três cosmonautas russos, dois astronautas americanos, um dinamarquês e um japonês. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, a uma da tarde, com Daniela Parise. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho